Beleza, resumindo a história pra vocês, no dia 4 de fevereiro de 2019, um grande jogo se tornou uma febre mundial. Em suas primeiras 8 horas de lançamento, o game já contava com mais de um milhão de jogadores por todo o mundo. Jogadores casuais, youtubers e streamers aceitaram calorosamente o novo jogo da Respawn. Não é segredo pra ninguém que uma nova temporada de conteúdos e novidades esteja chegando ao AwePags, onde já comentei várias vezes aqui com vocês. No entanto, os dataminers ou mineradores de dados e alguns jogadores mais interessados em maiores informações sobre as futuras programações do game foram capazes de encontrar várias dessas informações que até então não eram de conhecimento público e passaram a toda a mídia ou a galera que gosta de trabalhar com isso. Eu já fiz vários vídeos cobrindo esses tipos de vazamentos e notícias aqui no canal. Os mais engajados com certeza estão por dentro de tudo que a Respawn planeja fazer pra deixar o AwePags um jogo extremamente divertido e vivo. E hoje nós iremos dar continuidade um pouco neste assunto. O que acontece é que nesta manhã de sexta-feira, mais mineradores de dados foram capazes de extrair novas informações dentro dos arquivos internos do jogo. E isso chamou a atenção de um pessoal que fica mais no underground, procurando por informações desse tipo e tudo mais. Eu, desde 2015, tenho trabalhado e focado com o meu canal para esse lado de vazamentos. Eu gosto, sempre gostei de tentar ser o primeiro a trazer um tipo de informação ou um leque de informações, vazamentos, coisas assim do tipo, ou ser o único a falar sobre determinado assunto ou determinada coisa que esteja acontecendo e que não é de tão informação assim pra comunidade, né? E pra este ano não seria diferente com o Apex. Eu estarei deixando aqui pra vocês um script de programação do game, onde novas linhas de programações foram encontradas. E dentro desse script nós conseguimos já criar uma especulação sobre o seu conteúdo, né? O que ele tem a dizer de acordo com o que a comunidade especulou também, né? O que algumas pessoas mais engajadas com esse tipo de programação, coisas assim do tipo, conseguiram entender. Na linha onde está implementado o código script underscore set time shift time of day underscore night, acredito que eu falei nessa sequência correta, teoriza-se que seja uma mudança climática ou um modo noturno chegando ao mapa atual do Apex Legends, né? O modo noturno ou mudanças climáticas em mapas conhecidos e comuns de jogos atuais é algo que está sendo bastante explorado pelas desenvolvedoras de games. E dá certo ar de conteúdo novo ao jogo ou coisa assim do tipo, sempre aquela questão de novidade ou até mesmo aquela vibe de lua de mel, né? Deixando o jogo sempre fresco. Ao longo que outras linhas com a mesma referência são encontradas, fica um pouco mais óbvia a compreensão e possível aceitação de tal modo chegando em um breve futuro ao game, né? A gente não sabe se é em meio dessa próxima e primeira temporada, né? Season 1, não sabemos se pode chegar até mesmo antes da Season 1, mas o que de fato acontece é novas linhas aparecendo e intriga, né? Como eu falei pra vocês, essas mudanças climáticas em mapas conhecidos já é algo bem comum dentro dos jogos atuais ou das franquias atuais de games, né? Além disso, outras linhas de programações possivelmente relacionadas a Double XP foram divulgadas em meio a estes vazamentos. Aparentemente, o jogo contará com um evento de comunidade que teria como seu nome ou codinome de programação Happy Hour, aonde 4D, 4D dessas linhas ou que estão dentro dessa linha de programação estariam relacionados ou estariam ligados ao tempo que este evento estaria ativo pra comunidade, no caso, 4 dias. O que casa bastante com o sistema de Double XP que nós já conhecemos, né? Pois geralmente são ativos nas sextas-feiras e terminam nas segundas-feiras. Como eu disse, é bem familiar com o que a gente vê em outras franquias e coisas assim do tipo. É muito importante relembrar que todas essas informações, embora não foram extraídas dos próprios arquivos do jogo, no caso o Apex, ambos Modo Noturno e Evento Happy Hour não passam de especulações, tá galera? Também é importante dizer que embora tudo isso esteja no game, essas linhas de programação são constantemente criadas e atualizadas, ou criadas ou atualizadas, podendo levar ao final das contas em algo totalmente diferente do que foi apresentado ou do que eu disse aqui pra vocês, né? O que nos passa certa confiança e credibilidade é que as mesmas fontes que no passado vieram trazer informações sobre a nova arma Havoc, que seria aquele rifle de energia, que inclusive chegou no jogo exatamente detalhada, da mesma forma que os vazamentos, são as mesmas fontes que foram capazes de divulgar essas informações pra nós, né? Que eu venho hoje divulgar aqui pra vocês também. Na verdade, cobrir essas informações, tá certo? Então é isso. Essas eram as informações que eu gostaria de ter passado pra vocês em meio a vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo. Se você gostou, por favor, deixe seu like aqui no comentário construtivo, se possível o seu favorito também. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra ajudar na nossa divulgação. Se você já é inscrito, confira se sua inscrição está ativa, porque o YouTube está sempre bugando e desinscrevendo as pessoas dos respectivos canais. Galera, muito obrigado por ter assistido. Grande abraço, fiquem bem. Ótimo final de semana. Bye, bye. Um abraço, fiquem bem.